Música 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 Ano Novo na Manchete Arrebenta 90 Em janeiro O rock não pode parar Dia 6 Os Mulheres Negras Dia 13 João Penca e seus miquinhos amestrados Dia 20 Rockstar Dia 27 Inimigos do Rei Música Em janeiro Um novo horário acelera o ritmo do Shop Show Para as 3 da tarde O que você acha de um consórcio que lhe dá livre opção de escolha? Isso é muito importante O que você acha de um consórcio que não cobra taxa de inscrição? Uma grande vantagem O que você acha de um consórcio que realiza os sorteios pela televisão? Ah, facilita muito a vida E o que você acha do consórcio O Rei? Acho que nesse você pode confiar Porque esse é o nosso consórcio Consórcio O Rei Com a garantia do Rei Atenção para o top de ofertas do Pão de Açúcar Limão Taiti 3,90 o quilo Uva Rosada De 25 por 18 cruzados o quilo Pão de Açúcar Eu volto a mim Natação Com Dijama Druga e Patrícia Amorim Numa linguagem simples, didática Você aprende a nadar corretamente todos os estilos Com a supervisão dos nossos maiores campeões Qualidade, manchete e vídeo Domingo A sua revista em movimento João Ubaldo Ribeiro Em altos retratos A intimidade do autor de Sargento Getúlio Tunico e Tinoco Roberta Miranda Donizete Na nova série de reportagens O sucesso da música sertaneja no Brasil Programa de Domingo Oito da noite Na Manchete